A próxima comunidade de prática é representada pela Paula Meirelles, da FCT, que é licenciada em Ciências da Comunicação, Mestra em Ciências da Informação, e é técnica superior coordenando as áreas de gestão documental e arquivo na FCT, o Organismo de Coordenação da Investigação Científica Nacional. Participou na construção do Arquivo de Ciência e Tecnologia, disponível desde 2011, e é investigadora também da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL, onde participa em projetos de investigação, justamente na definição de técnicas e mecanismos de recuperação e tratamento de arquivos documentais. Obrigada, Paula. Muito bom dia a todos. Ora bem, eu venho cá, como nos foi solicitado, e com muito gosto, obviamente, a falar um pouco o porquê da participação da FCT neste projeto da continuidade digital. O objetivo geral do projeto, como o Dr. Francisco Barbides já explicou, e em detalhe, seria a criação de uma rede sustentável de prestação comum de património digital, de trabalho cooperativo entre os aderentes, com base na partilha de recursos e serviços. E o porquê da participação da FCT neste projeto? Porque a FCT é a representante de uma comunidade prática relativa a arquivos e dados científicos no domínio digital. E é, pode-se dizer, que é a instituição que mais dados e informação detém em termos de gestão de ciência, relativos à comunidade científica. Sendo assim, os objetivos gerais de participação da FCT têm a ver com estes pequenos tópicos que aqui elenco. Partilha de recursos e serviços, trabalho cooperativo em rede, responsabilização em termos de preservação de património, identificação de objetos digitais com características patrimoniais, partilha de experiências e estratégias com outras comunidades de prática, com o objetivo último de promover a preservação e o acesso ao património da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas também de toda a comunidade científica. Só para terem uma ideia, para quem não sabe ainda, a FCT foi criada em 97 na extinção da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica e é a Agência Pública Nacional para o financiamento da investigação em ciência, tecnologia e inovação em todos os domínios científicos. Tem por missão a coordenação das políticas públicas de ciência e tecnologia, o financiamento e avaliação da atividade científica, a cooperação científica e tecnológica internacional e o desenvolvimento dos meios nacionais de computação científica. A história da GENICT e da FCT assume um importante papel na história da ciência e tecnologia e da organização da ciência em Portugal. Só para terem uma ideia, este é mais ou menos o universo de stakeholders da FCT, digamos assim. Os laboratórios associados, os laboratórios de Estado, todas as unidades de investigação, as instituições de ensino superior, o Ministério, toda a comunidade científica, todos os investigadores, outras congéneres. E agora, para vos dar uma ideia de que informação é que é produzida em ambiente digital na FCT, em termos de gestão de ciência, falamos de praticamente todos os recursos humanos que estejam incluídos ou que façam parte do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, investigadores, cientistas, bolsairos. Em termos de bolsas de investigação, todas as candidaturas, avaliação, gestão e acompanhamento de bolsas financiadas. Em termos de projetos de investigação, também todas as candidaturas, avaliação, estão em acompanhamento dos projetos financiados. E todo o apoio financeiro que é dado às instituições científicas. E outras coisas. Portanto, aqui faço, elenco as principais, digamos assim. Em termos de produção científica, falo-vos do RECAP, o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, que é um portal que recolhe, agrega e indexa conteúdos científicos em acesso aberto, existentes nos repositórios institucionais das entidades nacionais de ensino superior e outras instituições de investigação e desenvolvimento. O RECAP representa um ponto único de pesquisa, localização e acesso a milhares de documentos de carácter científico e académico, nomeadamente a artigos de revistas científicas, a comunicações, a conferências, teses e dissertações distribuídos por inúmeros repositórios portugueses. Este é um projeto que já tem tido muita preocupação em termos de apresentação digital e tem várias estratégias já a esse nível. Em termos de gestão de informação de arquivo, gestão dos documentos de arquivo produzidos e recebidos na Fundação, assim como gestão dos circuitos documentais, portanto, falo do sistema eletrônico de gestão de arquivo que existe na FCT, arquivos de instituições de gestão e organização de investigação científica e arquivos de cientistas e investigadores com atividade relevante no panorama científico nacional e internacional, que também a ser tratados pelo Arquivo de Ciência e Tecnologia, e, de uma forma geral, consideramos que é um acervo único que representa a promoção, o financiamento e o acompanhamento da atividade científica e tecnológica em Portugal. Apenas duas imagens do arquivo em papel, do arquivo analógico e depois da plataforma online. Agora, em termos, só para vos dar uma ideia, isto são dados aproximados, e já são referentes a dezembro de 2003, mas foram os dados que, a propósito de um outro projeto, tive acesso, e obviamente pedi para os divulgar, mas só para se terem uma ideia, estão registradas 150 mil pessoas, das quais 93 mil têm currículo completo. A plataforma aplicacional das Bolsas submeteu e avaliou cerca de 50 mil candidaturas, desde que existe em 2004. A plataforma aplicacional de projetos submetiu e avaliou cerca de 33 mil candidaturas, desde que existe em 2005. São atualizados todos os anos, desde 1999, os dados de 667 unidades de investigação e laboratórios associados, no que toca a recursos humanos, relatórios científicos e financeiros. Portanto, estes dados são, obviamente, em termos do que nós chamamos de gestão de ciência, mas acho que são bem importantes para perceber a dimensão desta área. Em termos de volume, o que é que isto representa? Total de espaço em disco disponível para projetos e serviços internos e externos da FCT, que neste caso inclui as instalações da Avenida do Brasil, onde funciona a unidade FCCN, mais as instalações da Dom Carlos, 1,5 petabyte. Nem sei muito bem o que é que é isto, mas sei que é muito. A porcentagem de ocupação com projetos e serviços internos e externos da FCT, neste momento, é cerca de 40%. Taxa de crescimento prevista por ano, 100 gigabytes por ano. E o maior responsável por este volume é o arquivo da web portuguesa. Penso que devem conhecer o projeto. Em termos de preservação e acesso à informação é um projeto de enorme importância também, mas que tem uma carga em termos de preservação e em termos de assessores muito grande. Uma nota para vos dizer que na FCT estamos a concluir, muito brevemente, um plano de preservação digital. Primeiro, porque é uma recomendação do organismo coordenador da Política Arquivística Nacional. Em segundo, porque pensamos ser uma forma de sensibilização junto de direcção para a necessidade de salvaguarda da informação em formato digital. E que nos possa, eventualmente, levar à possibilidade de desenvolver uma política de preservação digital à definição e implementação de estratégias e soluções de preservação e também ao desenvolvimento de práticas de curadoria digital. A nossa principal preocupação, obviamente, é que o desaparecimento total ou parcial da informação produzida pela FCT representaria perdas irrecuperáveis de informação relativas ao sistema científico e tecnológico nacional em termos de recursos humanos, em termos de gestão de apoios financeiros à investigação científica, em termos de informação sobre a própria investigação científica. Para este plano, considerámos como sistemas de informação, portanto, foi preciso definir e criar aqui uma baliza, foi definido que o sistema informático que seria um sistema informático, o que consideraríamos sistema informático que, conceitual e fisicamente, se constitui como unidade autónoma ou autonomizável de outros sistemas de informação. Esta é a definição que vem, precisamente, no glossário das recomendações para a produção de planos de preservação digital. Há alguns dados em termos de levantamento e identificação da informação na preparação deste plano. Foram identificados 84 sistemas de informação. Uma nota apenas para dizer que não foi incluído ainda nesta primeira fase do trabalho os sistemas de informação da unidade FCCN, portanto, será feito numa segunda fase. A informação de 57 sistemas já tinha sido avaliada em portaria, tendo sido feito, neste momento, o mapeamento para a macroestrutura funcional e, em termos de avaliação arquivística, tendo sido já usado a ferramenta que resulta do projeto AZ, Avaliação Superinstitucional da Informação Arquivística. Cerca de 27 sistemas foram avaliados de raiz, de novo, segundo o projeto AZ. As cinco principais estratégias de preservação que foram definidas para a informação identificada foram a monitorização de suportes e formatos, a preservação do código-fonte, conversão de dados para formato aberto, atualização de software, manutenção de ambiente. E terminei. Muito obrigada. 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 Muito obrigada, Paula. Mais uma comunidade de prática aqui representada. Muito obrigada. Obrigada. Hmm. Obrigado.